Oi Juliana, boa tarde. Ontem aconteceu uma verdadeira tragédia na BR-316, ali na cidade de Palmeira dos Índios. Em um dos veículos estava o político de Igaci, Marcelo Jatobá. Ele que já foi vereador da cidade e também candidato a prefeito. Ele morreu na hora antes mesmo de receber socorro médico. Em outro veículo estava o PM que atua em Pernambuco, conhecido como Índio. Ele ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas ele não resistiu ao chegar no Hospital de Palmeira dos Índios. O filho de Marcelo, ao receber a notícia da morte do pai, estava dirigindo no bairro de Jaraguá, na cidade de Maceió, e acabou colidindo contra um poste. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ele, ele passa bem, apenas mesmo dando os materiais. O governador Renan Filho esteve reunido com políticos do sertão e garantiu que as duas novas estradas que estão sendo construídas na região serão inauguradas até o meio do ano. Uma estrada liga as cidades de Mata Grande e a Água Branca. Já a outra liga o povoado de Carié, em Alagoas, ao município de Inajá, em Pernambuco, garantindo assim acesso por asfalto à cidade alagoana Canapi. O prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, garantiu na manhã de hoje que recursos na ordem de 40 milhões estão assegurados para investimentos na capital do Agreste. Teófilo assegurou esse valor junto ao Ministério do Turismo, que é comandado pelo alagoano Marques Beltrão. Entre as obras que serão viabilizadas estão o início da construção do Centro de Convenções aqui de Arapiraca e também a completa reestruturação urbanística do Parque Sessicunha. Esses foram os nossos destaques de hoje e para mais, acesse setesegundos.com.br. Até amanhã! Tchau!